E a gente começa de um jeito, nada feliz. A gente torce para a nossa capital ser um lugar de paz e segurança, mas enquanto isso não acontece, o BG Manhã continua mostrando a terrível onda de homicídios. Só nessa noite, três pessoas foram mortas. Isso significa que mais três famílias estão chorando a morte dos seus entes queridos. Foi uma noite sangrenta. Os familiares de José Fabiano Braga, de 35 anos, foram os primeiros a receberem a trágica notícia de que ele foi assassinado com pelo menos 11 tiros. Isso mesmo, 11 tiros, uma clara execução. O criminoso não teve nenhuma misericórdia antes de executar José Fabiano. A vítima, que tinha antecedentes criminais por roubo, estava buscando abrigo para se proteger da chuva quando foi surpreendida pelo assassino. O crime ocorreu no Parque Walferrais, zona ali, região da Santa Maria da Codipe, ao norte da cidade. E o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, foi até lá, por as informações, aqui ó, para o Balanço Geral Manhã. Confira. Até a zona norte de Teresina, a feirinha do Parque Walferrais, aqui as informações que um homem identificado como José Fabiano, de 35 anos de idade, foi executado com vários disparos de arma de fogo durante essa chuva que caía nesta terça-feira aqui em Teresina. Segundo os relatos, ele estava aqui, passando a chuva, embaixo dessa cobertura na feirinha. Quando, não se sabe, a quantidade de homens, ou se estavam a pé ou de carro, chegaram, começaram a atirar contra o José Fabiano, que teve morte em instantânea. Segundo as informações, o mesmo tinha saído há pouco tempo de uma casa de reabilitação, onde estaria internado para se tratar de vício contra as drogas. O mesmo também já tem passagem pela polícia, pelo crime de roubo. Agora, a investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que tenta, aí, chegar aos autores ou ao autor desta execução na zona norte de Teresina, nesta noite de Teresina. Você vai acompanhando agora o trabalho da polícia criminal, que realiza todos os levantamentos para tentar colher provas que possam ajudar na investigação. Agora, o Instituto Médico Legal já faz recolhimento do corpo, aonde, posteriormente, deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser liberado para a família realizar, aí, o veloz. Ele estava num ponto fixo, estático, aí, e os atiradores, o atirador, que é uma arma, o atirador, para oferecer esses disparos, quando ele estava nesse local. Nós conseguimos coletar 11 estojos de munição calibre 9mm e 4 projetos. Telespectador, esse homem já estava sendo monitorado, marcado para morrer. A chuva foi uma mera coincidência. O autor desse crime aproveitou uma oportunidade. O José se escondia da chuva, gente. E ele foi executado vários disparos, 11 tiros contra esse homem. Agora, me diga você, de casa, é uma coincidência? Essa quantidade de disparos, esse local? Claro que não! Os seus passos já estavam sendo estudados. A polícia vai identificar. Tudo isso são indícios. Indícios importantes que vão apontar para o caminho certo, para a elucidação de mais esse caso aqui na capital. Tchau!